Acontece aqui no NAC, na Avenida Lauro Correia, em Limeira, o feirão de empregabilidade do Grupo Bom Pastor. São 25 vagas que você pode se candidatar, mas atenção, o feirão acontece até as 4 horas de hoje. Então se você está acompanhando essa reportagem, dá tempo até as 4 horas de vir aqui participar. Nós vamos conversar com a Karina Gatti, ela que é responsável, ela é a gestora de RH do Grupo Bom Pastor. Karina, explica para a gente esse feirão que acontece, são 25 vagas até as 4 horas, é isso? Exatamente, ele teve início às 8 horas da manhã, temos 25 vagas para serem preenchidas e ele permanece até hoje às 16 horas. São 25 vagas e são vagas para quê? Quem está acompanhando a gente, ela precisa ser formada em quê? Quais são as vagas a serem preenchidas? Ok, são várias vagas na área comercial, muitas delas para vendas externas. Para vendas externas, o profissional tem que ter apenas o primeiro grau completo. Para as demais vagas, a gente solicita o segundo grau completo também. E algumas específicas que são para a área de recursos humanos, a gente pede que tenha ou tecnólogo em RH, ou administração de empresas, ou correlato. A pessoa que vem e participa hoje do feirão aqui, que vai até as 4 horas, ela vai sair daqui empregada ou tem outras etapas que ela tem que cumprir? Hoje é o primeiro processo, nós estamos dando início ao processo, onde a gente vai entrevistar todos os candidatos que aqui passarem. Após essa primeira entrevista, a gente vai estar agendando uma segunda diretamente na nossa empresa, onde a gente vai colher mais dados, documentação, para depois disso a gente fazer a efetivação dos candidatos aprovados. Grupo Bom Pastor, então, essa empresa tão grande na nossa cidade, tão importante para a Limeira, contratando 25 pessoas que devem ser selecionadas e participar desse quadro de funcionários, né Karine? Exatamente, a gente vê como grandes oportunidades para pessoas que estão no mercado de trabalho, até muitas pessoas perguntam se esse mutirão é específico para pessoas que não estão trabalhando. Não, é também para profissionais que estejam no mercado, porém em busca de novas oportunidades. E trabalhar no Grupo Bom Pastor é muito bom, né? É, como a gente diz, é tudo de bom. Legal, então, só para a gente repassar o serviço, para você que está acompanhando aí, o feirão de empregabilidade do Grupo Bom Pastor vai até as 4 horas de hoje, desta segunda-feira, dia 15, é aqui no NAC, na Avenida Lauro Correia, o NAC da Prefeitura, é uma parceria entre o Grupo Bom Pastor e a Prefeitura de Limeira. Rapidamente, passando aqui as vagas que estão disponíveis, tem vaga para vendedor externo, assistente funerário, agente funerário, assistente administrativo, assistente de atendimento, assistente de vendas online, assistente de folha de pagamento pleno, assistente de desenvolvimento humano organizacional pleno, analista de desenvolvimento humano operacional júnior. Então, se você se encaixa em uma dessas vagas, quer tentar fazer parte do quadro de funcionários do Grupo Bom Pastor, novamente informando, o feirão acontece até as 4 horas de hoje, no NAC, aqui na Avenida Lauro Correia da Silva. As imagens são de Gustavo Pudim, informações de Limeira, Fernando Covre, para Educadora. Educadora! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto